Fala pessoal, siga aqui, 3 da noite pra vocês, um vídeo falando dos 5 monstros mais soníferos de Monster Hunter. O status de sono não é lá o mais letal da franquia, na realidade ele é basicamente usado para criar uma janela, seja para o monstro ou para o caçador, portanto um status bem secundário. Porém, no mundo de Monster Hunter, alguns monstros usam essa arte manha com certa maestria, e o status de sono se torna uma ferramenta indispensável para a sobrevivência desses monstros. Então, no vídeo de hoje, iremos falar dos 5 monstros que dominam esse status e fazem uso dele constantemente no seu dia a dia, seja para atacar, defender ou até para fugir. Esses aqui são os mestres do sono do mundo de Monster Hunter. E antes de começar, já deixa aquele like maroto pra mostrar que você curte esse tipo de vídeo, e se ainda não for inscrito, não perca tempo e se inscreva, pois só sendo inscrito, você vai ter acesso a todo o conteúdo diário de Monster Hunter aqui do canal. Recado dado, bora para o nosso quinto colocado. Nersila. Esse tenocerano usa o sono através de seu ferrão, localizado na ponta de seu abdômen. Esse veneno sonífero é usado principalmente para incapacitar as suas presas, e Nersila usa isso para poder evitar com que elas fujam. Essa ferramenta também pode ser usada em combate, porém, essa não é a forma principal de combater deste monstro, fazendo com que um ataque sonífero seja algo mais situacional, e usado de forma estratégica para criar uma janela onde ela possa usar um ataque subsequente para ferir os seus rivais. Dessa forma, a Nersila usa essa ferramenta de forma inteligente em combate, e é uma ferramenta importante para sua alimentação. Mas devido a ter outros atributos e toxinas, ela acaba usando em poucas ocasiões o sono, o que faz com que ela fique em quinto lugar na nossa lista. Em quarto lugar, temos a Hipnocatrice. Esse ser pássaro, ao contrário da Nersila, usa o status de sono como um auxiliar em seus ataques, e a forma como ele utiliza também é diferente. A Hipnocatrice consegue expelir bolas nesses status de sua boca, que são geradas com a combinação do status sono, que fica armazenado em seu órgão interno de Serp, junto com sua saliva, fazendo com que esse monstro consiga arremessar uma espécie de névoa densa, que pode induzir ao sono qualquer um que seja acertado por ela. E com isso, a Hipnocatrice tem uma janela excelente para desfriir poderosos ataques com seu bico e gás. O status de sono é um aliado importantíssimo para esse monstro, seja em combate ou na alimentação, e por isso ele está aqui na nossa lista. Em terceiro lugar, temos ele, o Grandbag. Falar de status sono e não citar esse monstro seria uma heresia. O Grandbag e seu bando usam constantemente esse status em suas vidas, por serem monstros que estão na base da cadeia alimentar, eles precisam de uma ferramenta que seja efetiva o suficiente para afastar até mesmo grandes predadores, como o Tigrex. E é aí que entra o sono. Ele, assim como a Hipnocatrice, tem um órgão interno onde ele produz e armazena esse status. E da mesma forma que a Hipnocatrice, ele expele pela sua boca uma névoa solífera. Esse status é de suma importância para esse monstro, e é a ferramenta que o ajuda a sobreviver em um mundo onde Devil Jaws, Tigrex e Rajangs habitam. Em segundo lugar, temos a Sonacante. Os três outros monstros tinham esse status como ferramenta secundária em suas vidas, ou ferramenta auxiliares para a sobrevivência. Porém, a Sonacante pensa diferente. Esse monstro consegue armazenar e gerar grandes quantidades de névoa sonífera dentro de seu corpo, e com uma densidade maior do que a maioria dos monstros que controlam o sono. As névoas soníferas da Sonacante não se dissipam assim que são lançadas, fazendo com que áreas fiquem cobertas por esse status por algum tempo. E com isso, esse monstro consegue encurralar as suas presas com facilidade, forçando-as a avançar e lutar, pois caso tentem fugir, é bem possível que o caminho esteja bloqueado por uma dessas névoas. A Sonacante usa esse status com maestria, e definitivamente não de forma secundária, sendo sua principal forma de atacar e criar armadilhas para suas presas e rivais. E isso garante a esse Leviathan o segundo lugar no nosso top. Em primeiro lugar, não poderia ser outro. Temos o Paulo Mu Beladona. Sim, essa série pelada é o rei do elemento sono no mundo de Monster Hunter. Assim como a Sonacante, ele consegue criar névoas densas desse status, espalhá-las pelo mapa. Porém, seu controle sobre esse status está em outro nível. E ele consegue redirecionar essas névoas soníferas, fazendo com que elas sejam empurradas em direção aos seus oponentes. Então, só desviar dessas névoas não é o suficiente para evitar ser acometido por esse status. Além disso, ele consegue puxar de volta a névoa antes que ela se dissipe, e gerar mais status de sono em sua garganta, e arremessar novamente a névoa no chão. Fazendo com que seja virtualmente impossível entrar no território desse monstro sem ser afetado por esse status que ele solta em uma área bem abrangente e controla da forma que ele quiser. Seja você um grande predador ou um caçador experiente, para o Paulo Mu Beladona é só uma questão de tempo até que você caia em sono profundo. E devido a esse exímio controle sobre a sua toxina sonífera, e o uso inteligente de estratégias de combate envolvendo encurralar e direcionar seus oponentes para que sempre sejam afetados por sono, é que ele encabeça o nosso top 5. E agora eu queria saber de vocês, qual desses monstros deu mais trabalho devido a esse status de sono? Deixe a resposta nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais! Legenda Adriana Zanotto